Estação Notícias TV Olá pessoal, o assunto hoje é importantíssimo, é cardiologia. Estou no Instituto São Jerônimo para falar nesse momento com o cardiologista Dr. Felipe Afonso. Dr. seja bem-vindo ao nosso blog Estação Notícias ao Estação TV. É um prazer todo meu de estar conversando com vocês. O assunto então aqui é coração, Dr. Muita gente aí sofre do coração, precisa de atendimento médico, precisa de cuidados especiais, claro. E aqui no Instituto São Jerônimo é muito importante marcar a consulta e vir aqui para o seu consultório para ser bem avaliado e também tomar o medicamento certo, isso é muito importante. Quais são as principais causas de doenças do coração? Assim, para que a gente possa falar para o nosso telenato, tomar cuidado, quando sentir algum desconforto, por exemplo, procurar o cardiologista. Existem alguns sinais importantes que, caso o paciente possua algum desses sinais que eu vou citar, ele deve procurar um cardiologista. Paciente com inchaço nas pernas, paciente com dor no peito, paciente que já teve um desmaio, paciente com dificuldade respiratória, ou seja, em outras palavras, com fôlego curto, como o pessoal chama. Então, esses sinais são importantes para que o paciente procure um cardiologista. Isso pode ser criança, adulto, idoso, sentir algum desses problemas aí é importante procurar o cardiologista. Isso mesmo. Mesmo sendo criança, mesmo sendo um desmaio numa criança, é interessante fazer uma avaliação cardiológica. Ou seja, em qualquer faixa etária, tendo um desses sinais, é aconselhável procurar um cardiologista. E para fazer um check-up? Tem pessoas que param, dá uma analisada, opa, cheguei aos 30, aos 40, aos 50, enfim. Cada uma, às vezes, as pessoas colocam as suas idades de fazer um check-up. Mas não é bem assim, né, doutor? A partir de quando é interessante fazer um check-up, realmente? É importante o paciente estar fazendo um check-up uma vez por ano. E se o paciente já possui algum problema cardíaco, ele deve fazer um check-up a cada seis meses. A idade, não existe uma idade fixa para iniciar um check-up. Mas, normalmente, pacientes, a partir dos 18 anos, eles devem procurar fazer exames de rotina anualmente. Ok. E também é interessante a gente frisar o seguinte, tem pessoas que têm problema de coração e podem ficar bastante preocupados. É possível ter algum problema de coração, mas viver, ter uma vida de qualidade, ter uma vida realmente prazerosa, porque tem pessoas que podem colocar, meu Deus, tô com um problema cardíaco e tal. É possível atividades físicas, curtir bem a vida, lazer, por exemplo? Com o avanço da medicina, com o avanço das medicações, então, vários pacientes meus, eles têm uma vida normal. Fazendo o tratamento correto, fazendo o acompanhamento adequado, tomando a medicação conforme está na prescrição, o paciente pode ter uma vida normal, o paciente pode fazer exercícios físicos. Claro que depende também do tipo de doença que o paciente possui. Mas, de uma maneira geral, o paciente tomando a medicação correta, terá uma vida normal. E quem tá nos vendo agora e quer fazer aqui a consulta, tá pensando em fazer um check-up, ou tem algum problema cardiológico e quer procurar o doutor Felipe Afonso, quais são os dias que o senhor atende aqui no Instituto? Eu atendo aqui no Instituto toda quarta-feira, com horário marcado, a partir das 14 horas. Então, o paciente deve procurar aqui o Instituto São Jerônimo e deixar agendado sua consulta. Muito bom. Então, o pessoal tá passado aqui no Instituto São Jerônimo, vai agendar a consulta com o cardiologista, doutor Felipe Afonso, que é médico paraibano, né doutor? Isso. Você é da Paraíba. Isso. Eu sou formado em medicina em João Pessoa e atualmente eu resido em Campina Grande. E em Pernambuco eu já atuo como clínico geral e cardiologista, já tem mais ou menos uns 3 anos que eu atuo como médico em Pernambuco. Muito bem. Tem mais alguma coisa para falar com os nossos telenautas, população bregência? Fica à vontade. Eu quero convidar a todos para conhecer aqui o Instituto São Jerônimo e fazer uma consulta de rotina. Eu tenho um aviso muito importante para passar para vocês, que o coração às vezes avisa, mas o coração às vezes não avisa. Então, tem paciente que por não estar sentindo nada, acha que não deve procurar um cardiologista. Esse é um raciocínio errado. Repito, às vezes o coração avisa, às vezes o senhor ou a senhora tem uma dor no peito, mas às vezes o coração não avisa. Então, é por isso que é importante fazer um check-up de rotina. Muito bem. Então, o Estação TV, aqui com o doutor Felipe Afonso, sempre que tiver alguma coisa para conversar conosco, alguma informação, quiser falar com os nossos telenautas, doutor, fique bem à vontade, dá uma ligada para a gente, a gente vai agendar, tirar um tempinho seu aí na agenda, que a gente sabe que é bem corrido realmente a vida do médico e está sempre cuidando e salvando vidas, que é muito importante. Importante também essa área do coração. Obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado e estou aqui à disposição da população brejense e dos arredores. Muito obrigado. Muito bem. Então, fica aí o recado para você do brejo, Jataúba, as cidades vizinhas, você também da zona rural. Não brinca a gente com o coração, não. Como o doutor Felipe Afonso falou, ele pode avisar e pode ser também que não. Então, pode ser novo, pode ser idoso, pode ser você pai de família, pode ser você que está na flor da idade. Então, cuide bem do seu coração. Quando pensar em procurar um cardiologista, venha para o Instituto São Jerônimo, aqui no Brejo da Madre de Deus, promovendo saúde e desenvolvimento. Com imagens de Marcos Félix, ata Anderson Mesquita para o nosso blog Estação Notícias. Aqui a gente se vê, a gente se fala. Tchau.